Ah, meu Deus. Eu nem quero banir. Que isso, Simbo? Que isso? E olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Surfando, esmurfando, movimentando, matando e atirando 29 kills para o homem. Ele quer, ó. Ele quer o VakShots. Ele quer, ó. Ele quer o VakShots. Salve, Gal. Jogo limpo e equilibrado.